Blossom Thales II The Minotaur Prince começa com o avô contando uma história de fogueira para seus netos. A história é sobre uma garota heróica que resgata seu irmão da captura e influência do príncipe Minotauro. É uma configuração bastante simples e, sem dúvida, o único local em que Blossom Thales II é eclipsado pelos jogos Legend of Zelda. A história é boa, mas a jogabilidade e o design da masmorra são onde Blossom Thales II desafia a Link Todepeste por sua coroa. O mapa do mundo Blossom é baseado em grade, assim como os títulos 2 The Legend of Zelda. Apesar de todo o mapa estar completamente conectado, Blossom Thales tem transições entre áreas, para acentuar ainda mais suas inspirações. Existem dois slots de itens, assim como a versão atualizada do Link Zavakenin. Uma das minhas únicas reclamações sobre Blossom Thales II é que ele não tem nenhum controle sobre a customização. Por alguma razão, fiquei louco que o botão de interação era o mesmo botão de cancelar, e não o mesmo botão de confirmar. Minhas únicas queixas importantes com Blossom Thales II, Demi Notauro, Prince são altamente subjetivas. É um jogo que precisa atingir o tipo de pessoa que joga mods de The Legend of Zelda, a Link Todepeste, que proporcionam ao jogador combates e quebra-cabeças mais desafiadores. Blossom Thales II tem um mapa do mundo muito bom para explorar, e seus quebra-cabeças e combates de masmorras são perfeitos. Começa como um jogo que um pai gostaria de ter sua filha pequena, mas se torna um que impressionará qualquer fã da velha escola de Zelda que der algum tempo. Então dê um tempo para Blossom Thales II, Demi Notauro, Prince. Em termos de jogabilidade, Blossom Thales II começa devagar. Os momentos iniciais são um festival de aldeia tipo Shono Trigger, com alguns minijogos simples para jogar. Este é um bom ponto de partida para a história. Mas o jogo apresenta mecânicas de forma muito simples, antes de aprimorá-las. Leva algumas horas antes que o gênio de Blossom Thales II realmente se revele. O combate desafiador e os quebra-cabeças na segunda metade do jogo são onde ele brilha mais. E não é aparente a princípio que Blossom Thales II será algo mais do que o primeiro Zelda do bebê. Blossom Thales II. Demi Notauro, Prince ocorre centenas de anos após os eventos de Blossom Thales, The Sleeping King. O jogo original é frequentemente referenciado, mas não é necessário jogá-lo para jogar Blossom Thales II. Como a franquia Legend of Zelda, a narrativa é boa, mas não tão importante quanto a construção do mundo ou a jogabilidade.